Música Bom dia, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é o dia a dia de um produtor musical e as etapas pra produzir uma música. Café, Daniel! Bora pro café? Quando eu vou produzir uma música, eu sempre falo que o principal ingrediente hoje pra produzir uma música é o carinho. Quando a gente faz com carinho, a verdade da música vem. E quando eu vou produzir, eu penso assim, esse vai ser o próximo sucesso do Brasil. Pra mim pode ser mais uma produção, mas é o sonho de uma pessoa. Então, assim, eu me entrego, eu faço o melhor e aquilo que vai entrar no coração das pessoas. Bora pro estúdio? Música Música Bom, gente. Estamos aqui a caminho do estúdio. E é lá onde tudo acontece, todo o processo de gravação. E graças a Deus, hoje eu tenho bons músicos trabalhando comigo. E às vezes o músico, ele tá na vibe do trabalho. São bons músicos, mas eu entendo assim, que como eu produzi, eu sei qual que é a vibe que eu quero que ele grava. Essa é uma das funções de um produtor musical. O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Tem gente que acha que produzir é só fazer os arranjos. E arranjo é uma etapa da produção. A produção, ela é um contexto todo É escolha de repertório, analisar o estilo do artista. Então, assim, e arranjos tem gente que produz e contrata outros arranjadores. No meu caso, eu mesmo faço os arranjos. Gravo os teclados, os cintes. Música É muito importante o produtor musical acompanhar o artista Gravando a voz Pra ele conduzir o artista na mesma vibe dos arranjos. A joia rara foi encontrar você Não quero nada que não for você Música E por fim vem a mixal de masterização Que é um tapinha final Que a gente coloca um brilho Coloca os instrumentos nos seus lugares A voz pesada com aquele peso bem bacana E é muito importante o produtor acompanhar todo esse processo também Que é feito com todo carinho e dedicação de um produtor musical Música Música É isso aí gente Foi um prazer poder mostrar um pouco do meu dia como produtor musical aí pra vocês E espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Fica com Deus Música 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 Música